Meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o canal, hoje mais uma vez nós estamos direto na cidade de Carnaval, mostrando a Feira Livre para você, para quem não me conhece, eu sou Edilson e a partir de agora você vai estar comigo aqui, direto na cidade de Carnaval, mostrando a Feira Livre, através do canal Edilson Rodrigues, muito obrigado a você pela presença, se você gostava, deixando seu like, deixando seu comentário e vamos para o vídeo. Meus amigos, vocês de todo o Brasil e do mundo que me acompanham no canal aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, nós estamos direto na cidade de Carnaval, Ceará, mostrando a Feira Livre, a Feira Livre está animada, movimentada, aí é o Boquinha, olha aí, olha aí, está vendendo os produtos até das outras bancas, né Boquinha, acabou o meu ali, agora tenho que ajudar o meu. Boquinha vende até das outras bancas aí, o bom vendedor, o bom vendedor é assim, o Henrique está fazendo o que Henrique, paga o bolo aí Henrique, o Henrique está ali comprando o bolo da mulher ali, ele traz o bolo para comer, mas compra dos outros para comer, quer dizer que o bolo dele não é bom, ele vai comprar dos outros, Henrique, tu traz o bolo para vender, que eu pego o bolo dos outros, hein? 0800 aqui, 0800, tem regão, a mulher está vendendo o café dela, você pensa que é outra mulher, né, não? É, a Henrique sai do bolo ali, aí outra mulher, aí a senhora que vende bolo ali, olha, e aqui, pessoal, nós estamos na Feira Livre de Carnaval, estamos aqui apresentando a Feira Livre, muito movimento agora, muita gente, nós estamos na banca do Cerebeto, Cerebeto tem uma ruma de bolo, essas batatas tem a como, Cerebeto? Dois pacotes por cinco, é dois pacotes por cinco, tem repolho, tem tomate, batatinha, tomate é dois, garoto tudo é de dois, cenoura, pimentão, tudo é de dois, aí, homem aí entra no dinheiro, vendeu, entra no dinheiro para pagar, homem aí é vendedor bom, ele vende a banca dele e vende da banca dos amigos aí, vamos prosseguindo na, vamos prosseguindo aí, pessoal, é, eu mostrando aí a Feira Livre aqui da cidade de Carnaval, começamos aqui por a Banca do Cerebeto, mas nós estamos aí pra mostrar todas as, todas as bancas dos amigos aí, ó, viu, esse aí, senhor Alberto, vamos pro que o produto é mais barato na Feira, viu, é, e aqui do lado tem meu amigo que vende o colorau, o melhor colorau, colorau da região é com ele aqui, né, com o que é que tá a lata, campeão? Tá vinte, aqui tá dez, saquinho bonito, é vinte reais aí, e esse saquinho é dez, né, cinco, e aqui dois, peraí, tem de dois reais também, coisa boa, de vinte, de dez, de cinco, e de dois, né, colorau aí, feito em casa, né, que é produto natural, seguindo, mostrando aí, mas a, olha, a banca da menina lá de São Vicente, tá show aí, essa alface bem grandona aqui, vamos ver aqui, ó, os produtos dela aqui, maçã verdinha, quanto é que é a maçã, campeão? A maçã é quanto? Um real. A uva? A maçã. A um real a maçã, coisa mais linda aí, ó. A uva é cinco. Uva é cinco, alface, alface, alface de tona, dois reais, ó, o tamanho da cabine de alface, uma monstra de grande, ó, alface. Cheiro verde, cinquenta centavos. Cinquenta centavos, cheiro verde, o molho de cinquenta, tomate quatro. Cheiro verde, bem verdinho, o tomate é quatro, e a feira agora tá arrumada, tá tomada a feira, né, tá bem arrumada a feira, né, tá bem arrumada a feira, tá, tá bom? Já tu fez as vendazinhas boas já hoje? Tá. Graças a Deus, né? Bastante coisa. É, vamos seguindo, mostrando um pouco da feira. É, esse pessoal aqui já me segue aí no canal, ó, é, é sim, ó, esse casal lá, no Rio de Janeiro, já me seguia lá, né? Já seguia já, né? Já seguia, só na sexta-feira. Esse aqui da Cachoeira, do Sul e do Norte. Ele é do Norte, eu sou do Cachoeira. Ah, Cachoeira do Norte e a senhora é do Boletim, aqui, nós estamos mostrando a feira aqui, pessoal. Senhora Liberta, aí é o moço que vende os produtos mais baratos da feira aí, é, dois reais só os produtos dele aí, é. Vê? Senhora Liberta é conhecido, senhora Liberta, Henrique. Vamos seguindo aí, pessoal, mostrando a feira, aquele casal já me segue lá dentro do Rio de Janeiro. Olha aí. Quanto é que está a cebola aqui, Cachoeira? Apenas três reais, é só uma gavizinha. Três reais, né? Você já distribuiu a senha hoje? Já distribuiu a senha para todo mundo. Só aguardando, é porque está agendado. Está agendado. Está agendado, eles vão chegar de hora em hora, chega a dois. De horário certo, né? É isso aí. Senão tumultua, né? Tem alho aqui de cinco reais, né? Mais ou menos. Cinco reais, né? Cinco reais, tem aí. Oito cabeças de alho por cinco reais, pessoal. Está barato. E a batatinha é quanto? Está cinco reais e três reais. Cinco reais um monte de batata aí. Preço baixo é só aqui na barraca azul. É a barraca azul? É a barraca azul. É a barraca azul. A barraca do moço aí. Preço baixo, procura o José na barraca azul. E essa maçã é quanto? São seis. Cinco reais. Seis maçãs por cinco. Cinco reais, é. Está aí, coisa boa. E os mamão dele, não tem o preço, né? E o casal que me segue, está na mesma banca ali que eu estou mostrando aqui. E aqui tem os mamão, é quanto? Eu vi ali um quatro, é quatro reais, é? Mamão está quatro reais, três reais, cinco reais. Banca está cinco reais o quilo. A batatinha quatro reais. Aqui é um quilo, é? É. É um quilo? Dá mais de um quilo aí. Mas aqui é o preço que já fica. Cinco reais, é. É, com certeza dá mais de um quilo aí essa. Mais do quilo? Cinco reais, três mando aí. É. É boa. É boa, mano. Boa. E, olha. Chegando aí para mostrar o peixe aí, o peixe hoje está... O peixe hoje está bonitão, viu? Cipando o peixinho, hein? Tudo bem, né? Está boa? Está melhor. Como é que está o seu citon aí? Ele está com a melhora. Está com a melhora, graças a Deus, né? Graças a porra do seu citon lá de São Bernardo. Está aí comprando o peixinho, né? Você compra o quê? Sardinha? Você compra o que peixe foi? Bonito. Bonito, olha. Bonito, bonito. Mas hoje tem sardinha, não tem? É. Vamos mostrar aqui. O campo desse aqui é dezoito reais. Eita, a peça daqui é grandona, olha. Rapaz, dezoito reais isso aí, né? Grandona. E aquela menor? Dez. Dez conto. Aqui tem o peixe bonito e tem o atum, né? Ah, o bonito é o que não tem a larva, né? É. O bonito é esse. Aqui é xarel. É xarel. Aqui assim que tem a lavrazinha é o atum, né? É. Pois é, dona... Eu esqueci o nome da senhora. Pastora. Senhora pastora. Senhora pastora, mulher do seu citói. Seu citói que agora está tendo uma melhora, né? Graças a Deus. Aí já ia comprar um peixinho. E eu aqui mostrando a feira. Agora vamos mostrar aquele peixe bem grandão ali. Como é o nome desse peixe, cara? É grampinho. Grampinho? É. Você dá quase um metro de comprimento, olha. Eita, bicho grande, rapaz. É o caramba o pinho. É isso. Tchau, senhora. Está na pastora, né? Aí nós estamos aqui mostrando aí, olha. E essa gira igual a exonete de quantos? Tem de dez, a pequena e a grande é de quinze, de vinte. E que no matã seca não tem, não? Tem que estar aqui, olha. Hã? Está aqui, é de dez reais a comatã. A comatã seca, olha, pessoal. Quem quer uma matãzinha seca para misturar com feijão, olha. Está aqui ela, olha. Peixe seco. Vamos mostrar aquela senhora que é lá do Inho Sul. Vende o peixe aqui de boa qualidade. Tudo bem, senhora? Você está boa? Sim, eu também. Isso aí. A senhora se acordou cedo hoje, olha, vinha a feira de carnaval, né? Está certo. O senhor já falou naquele... Eu já falei para você naquele... Já está muito cedo. Aí já venderam os peixinhos bastante já hoje? Vendendo bem, graças a Deus, tia. Graças a Deus, né? Tem um dali, outros aqui. É, tem aqui. Ali é no atinho, aqui. Aqui é o atinho. E quanto é o atinho desse? Só quinze. Quinze reais, três peixes grandes, né? É. E o cara ali, dezoito. Ah, dezoito. Baixou um pouco, que era vinte, né? Baixou um pouco, que era vinte. Vendi bem hoje, que baixou um pouco. Está certo. Esse moço que vem lá do Inho Sul vender peixe aqui, já vendeu bastante. Aí, pessoal. Esse é caramupim salgado. Sardinha tem aquela ali, olha. Isso daí grandona, bonita. Uma sardinha, sardinha dessa daí. O caba come um, cada uma dá um prato de feijão, não dá não? É verdade, quanto que é? Alô, louro. Tudo bem? Está vendendo criação hoje ou não? Criação. Vendeu já? Foi show, beleza. Foi. O louro aí vende barato. Aquela caba que estava vindo naquele dia com um casal de caba, vinte e oitenta reais, era de graça. Boa, foi boa. Barato demais. Dividir por causa do bobo. É, isso aí. Tem que aí ter uma pega, quando é que a gente tem a pega de boi? Vai ter dia vinte e oito agora. Olha na descoberta. Dia vinte e oito na descoberta. A organização neguice em ar. É isso aí. Vamos lá tacar boi. Vamos pegar boi lá dia vinte e oito agora na descoberta. O Lourão vai estar na pista lá. O Lourão vai correr. Se quiser ver o meu sucesso, estamos por lá. Vai correr boi, Lourão. Vou correr boi. O Lourão aí é vaqueiro, vaqueiro topado. Ele pega o boi, onde o boi correr direito já está trepado no boi. Quinto segundo, quinto segundo, quatorze. Vamos até vinte para cá. Tu é o vaqueiro de segundo. É o vaqueiro de segundo. Se passou de segundo, adeus pra ele. Chegar minuto, não deu mais. Tem que ser de sessenta segundos para trás. Não, é de vinte para trás. E vinte segundos. Vinte segundos. Aí você já tem que sair junto com o boi. Para ser vinte segundos, o boi sai, você já sai. Tem dez metros do boi sair. Tem dez metros para o boi sair. Quando sai, a gente passa. Quando passa, é segundo também. Dois segundos já está agarrado. Já está agarrado com o boi. O meu vaqueiro topado mesmo. É, é raquete de segundo. É, é nóis. No máximo, no máximo, vinte segundos. Passou de vinte, adeus pra ele. É, lá na descoberta dia vinte e oito, pessoal. E aqui, continuando a passão desse peixe, olha. O peixão aí está de qualidade. Hoje tem peixe bonito aí. Para quem quer misturar com feijão maduro aí, um peixinho, é bom, viu? É, pessoal. Essa aí é a filha do peixe aqui desse lado, viu? Mostrei aí a filha do peixe para vocês aí. Bastante peixe aí à venda. Vamos seguindo. Isso, para ficar fumando os outros sem permissão. E o Henrique está alivido aí no bolo, olha. Vamos ver aí. Quanto é um pedaço de bolo Henrique? Dois reais pedaços. Ele não cortou esse bolo ainda, mano? Já cortei já um do terceiro bolo. A gente não ia cortar com o meio do Zé Nunes, ele ia errar todo. O Zé Nunes disse que vinha comer esse bolo aqui todo dia, mas eu tripa-seca. Rapaz, ele está com dois bolos ainda? Não, só é um. Isso é um? É que eu parti no meio. É que eu tive para o Zé Nunes, mas eu não sei o que vinha. Agora eu estou vendo que o bolo está ficando mais fino, né Henrique? É que é de outra padaria. Ah, se o boletar mais fino tem aquele. Aquele sai com um bolinho mais rápido, senhora. É esse aí, é para baixar, rapaz. Aí, aí, aí. O que é mesmo? Olha o certo. Senta aí em cima do bolo, que é para baixar. É logo, é outra padaria. É outra padaria aí. Aí o Henrique está vindo de bolo, mas aí... Henrique, a tua banca está com uma diversidade grande de produtos, rapaz. Tudo fiado, eu comprei tudo fiado para pagar no apuro. Fui fiado? É, eu pego para pagar no apuro. E tem quem, tem quem venda fiado? Tem, o seu, o seu José de Souza, lá do, lá da Dio, que me fechou 50 reais, eu estou vendo nele, dá outra semana. Faz para pagar o dinheiro do homem. Cadê a mulher que ia viajar para lá, ia mandar dois litros de feijão para ele. Ela, 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 ela está, a gente está marcando, ela passei domingo agora, rapaz. Aí, vamos ver o... Esse aí, o seu José Rebaix, olha aí, rapaz. O seu João manda seu Pix, seu 55. Está ganhando 50 reais o homem? 55, ele me fechou para tomar cerveja na outra semana, olha. Rapaz, tem vergonha, Henrique. Dinheiro para tomar cerveja, olha aí. Henrique, agora... O que está acontecendo com esse molho aqui que está saindo para fora? O carro que estourou, a tapa voou. A tapa voou. Está cheio demais, rapaz. É nó que pega pressão, que bota a tapa. O carro que é a tapa voou. Que engraçado, olha aí. Aí, tem muito molho aqui. Aí, molho de... Tem molho de todo jeito, olha aqui. Molho de poeira, de leite, de cachaça, de tudo. Olha, de garapa doido, olha. De garapa essa aí? Foi buscar onde a garapa? Lá é aquele engenho. Aqui, olha. Esse aqui é lá para o senhor José de Souza, olha. Que eu vou mandar para ele. O senhor José, aí só tem pimenta aí dentro. Ele disse que queria um totalmente pegando fogo, olha. Fazer tudo para ele. Olha o nome do dono do engenho lá? Que foi buscar lá. De milso. Lá na engenho das queimadas. É, na engenho das queimadas. O engenho das queimadas, o patrão engenho de milso. Porque aí nós vamos lá gravar um pouquinho lá. E foi 0800 a garapa, olha. Foi. Foi 0800 a ganha a garapa. Foi. Acabou já. Não tem mais não? Tem não. E esse daqui não é de cano não? Esse daqui? Não, ele é mel velho com mel novo. Mel velho. Ó, ele é vermelhão. Misturado, hein? Com mel novo. Tem que balançar para misturar. Não mistura não. Mistura sim. Aí, ó. Tu mexeu ele já está. Aí sobe de novo. Sobe de novo, né? É que ele velho, ó. Fica da cor de óleo diesel. E ele novo é amarelinho. Amarelinho. Tá certo. Ele é mais gostoso mais velho. Aí sim, manda uma loja para o seu louro lá no Buriti. Ele morava no Rio de Janeiro, lá na... Morava no Copacabana. Agora tá morando no Buriti. Eles embora de vez pra cá. Passou o louro, né? Passou agora e ele... É, o casal que passou ali ainda agora, né? Morava no Copacabana e ele mora aqui. E também um alusão ali para o Hélio da Boca de Relógio. Um alusão para o Eduardo lá no Top. Para o José de Brito lá no sítio do Meio do Top. Antônio Gomes, no Santo Reis. O Franguinha que me deu um monte de enxerto. Me enxerto os pés de abacate. Franguinha. Assim, Franguinha, ó. Amanhã tem bolo lá amanhã, viu? Amanhã tem bolo lá amanhã. Eita, tia de bolo grande. Após, esse eu levo em dois pedaços, deixa aí. Que a mãe gosta. Manda seu sogro e compra amanhã lá. Aí estamos aí, pessoal. Vamos seguindo, mostrando um pouco da filha aí. Passar por a boca do irmão ali. Rapaz, hoje tem cheiro verde à vontade. Quanto é que tá o mole aí, rio? É promoção hoje, ó. Rapaz, olha. Três, quatro. Quatro por dois reais. Quatro por dois. Rapaz. Aqui do lado, pessoal, tem o Auricélio. Auricélio é um rapaz lá da região da Serra da Ibirapava, lá do São Benedito. Ele vende aí banana, mano. A banana é quanto, Auricélio? Três. Banana e goma, tá vendo? Ele mesmo tem que fazer a goma, mano. Vamos lá, ele não faz. Não, ele não faz, rapaz. É difícil de fazer. Isso aí é produzido da mandioca. Ele pega a mandioca e faz a produção. É, tira a goma da mandioca. Vamos seguindo aí. Aí, isso aí é teu também? Também, ó. Vem de tudo. Vem de pé de... Ó, pé de pimenta malagueta, ó. Quanto é um pé desse? Dez reais. Dez conto pé de pimenta malagueta, mano. Aí... As rosas é dez também, ó. Dez conto as rosas. Isso daí escapa no sol ou não? Escapa no sol. É só na sombra? Escapa no sol. É da pai do sol. Tô seguindo aqui. Aqui é a banca do irmão. O irmão que vem... Um monte de acessor aí pra... Pra sua casa aí. Começa a dar cuia aí de pau. Aqui um... Um abridor de garrafa. Um... Um ralador de coco, né? Raspar o coco. Saco pra passar café e... Parte de acessório pra cozinha aqui. Faca, facão. É... Amassador de alho. Amarra um raspador de coco diferente aqui. Esse aqui, ó. Aqui a gente coloca ele assim na... Na mesa. Aqui você pode colocar na mesa. E aqui você... Roda aqui, ó. Na manivela. Roda na manivela aqui. Aqui, ó. Raspacoco. Raspacoco. É legal demais isso aqui. É nóis. Aqui o irmão aqui... Chegou um casal aqui, senhor Edson Rodrigo. E me comprou. Veio por intermédio, viu? Da sua propaganda... Do canal do Edson Rodrigo. Viu? Parabéns. Tá certo, rapaz. Tá certo, rapaz. Aí ele tira pra fazer baladeiro. O irmão vem de tudo aqui, ó. E tem um raspador de coco diferente ali. Aquilo ali, ó. Tá naquela que tava ali. Aí o irmão é o homem que mais vende tempero aqui, ó. Isso aqui tem de tudo aqui, ó. Colorau... Irmão, esse... Já veio cá de... Vários pessoas. Esse colorau em caroço aqui é quanto, irmão? Pronto, meu filho. Três o litro. Três reais. Três reais é o litro. Três reais, não pode ser guardado. Aqui ele... Tá atendendo a senhora lá do... Lago aqui. A dona Maria, lá do Olho d'água. Ela tá fazendo as compras aqui no irmão, aqui, ó. Tá atendendo sacona, né? Viu? Muita sacona, assim. Essa é a mãe do Roberto, né? É, a mãe do Roberto. Roberto, meu amigo, mototáxi, né? Ela tá aqui fazendo as comprinhas dela, lá do Olho d'água, aí. Comprando ali o tempero aí da banca do irmão, né? Eu faço a propaganda da feira. Mostro a feira aqui. O irmão aí falou que o pessoal do Rio de Janeiro comprou na banca dele. Que o Rio aqui, né? Olha o dia que o irmão vende aí. Eu tenho em Fortaleza, eu tenho no Rio de Janeiro. Pronto. Gente. E a dona Maria do Olho d'água aí. O canal do seu Edilson Rodrigo aí, pessoal. Essa é do Junco, né? É do Junco mesmo, né? É do Olho d'água não. Ela mora no Junco. Bota aí no sinuzinho. Compartilhe. E aí, vamos fazer aí esse canal crescer cada vez mais. O seu Edilson Rodrigo aqui é uma pessoa do coração da gente, viu? Olha aí, irmão. E aí, cara? Que bom, né? Um abraço para o Ripeal. Amém. Para o Ripeal, está aí assistindo. Sempre ele assiste aí no São Benedito. E a todos os amigos aí de São Benedito que estão ligados para a gente. Aquele abraço. Aquele abraço de toda a região do Brasil e do mundo. Vim à internet. Vim à Sabete. Alê, irmão. Você que está aí, ó. Sintonizado com a gente. Estamos juntos e misturados. Viu? É. Quero... Pois é, pessoal. Irmão, foi a propaganda aí para o canal. Obrigado, irmão. Irmão aí que vende todos os produtos aí para a cozinha. E a dona Maria lá do Junco está aqui. Ela aqui, viu? Eu guardo com a senhora. Você já vai. E agora já é 10 da manhã e a feira está movimentada. Aí é o Boquinho, o homem que mais vende aqui na cidade. Ele vende aqui na banca do Fernando. E eu vi ele pegando. Vem dentro da banca do outro irmão ali. Porque quando chega o cliente que não estiver aqui, ele vai buscar na outra banca, né? É, Sérgio. É porque tinha a capa do Jaúva. A gente vende bastante, graças a Deus, né? Só agradecer a Deus. E agradecer a Deus para um dia que a gente vende bastante, né? E a gente não tem aqui, a gente ajuda os amigos, né? Não, mas ele ali não fala. Eu pensei que ele está mandando para filmar ele porque ele não fala não. Ele é mudo. Ele não fala. Ele está mandando eu gravar ele para ele falar. E aqui a banca do Fernando, nessa hora já vendeu bastante. Se eu passasse 6 da manhã aqui, estava alta aqui, ó. Um monte de produto aqui. Agora está pouquinho porque ele já vendeu muito. Estão seguindo aqui, mostrando aqui a feira como está boa. Animado, né? Seu Zé, você trouxe gilimão hoje para vender? Eu trouxe não, estou lá no papai, cuidando dele no solo. Aí você não vê, eu trouxe gilimão hoje não, né? Eu trouxe na próxima 6. Está certo. E aí, a banca quando está mais pouca assim, quer dizer que o irmão vendeu bem hoje, né? Deu demais. Aí tem batata doce, aí tem batata de tomate, alface, cheiro verde. E tem as polpas de maracujá. Quanto está a polpa? 7 reais a polpa. 7 reais meio litro. É. 500 gramas, né? Essa aqui é de 1 litro. 1 litro. 15 reais. 14. 14 reais. Quinta de estói para nós arrumarmos dinheiro. O homem aí está... Para nós pagar as contas, né? O homem aí está vendendo até polpa do maracujá. Batata doce. Batata doce é quanto? 2,50. 2,50. É, os produtos aí do homem aí estão em conta. 4 reais a alface é quanto? A alface agora está 1,50 agora. Olha, baixou. Pessoal, uma cabeça de alface dessa aí dá para fazer a salada grande. É 1,50. 1,50 aí, né? A bó corta um tomate, uma cebola e está feita a salada, viu? Aqui a banca do irmão aqui. Ele vende os produtos aqui, mas em conta aqui cheiro verde e alface. Cheiro verde é a 50 centavos. Ainda tem bolo ali para nós. Tem bolo. Rapaz, o negócio aqui está bom demais. Ainda ganha um bolozinho para comer, café. E o bolo é bom, opa. E hoje na feira, pessoal, tem a senhora que vende café e vende bolo. O que você tem mais aí? Tudo bem, né? Eu falei no café e no bolo, mas você tem mais coisa, não tem? Tem, tem canja. A canja? Tem, temos a rosca, né? Aí tem rosca. Tem bolo, água mineral, refrigerante, cerveja aqui que está de uma geladinha. Aí o pessoal aqui da feira, é bom porque o lanche está perto, né? Na hora que dá vontade de lanchar, o lanche está do lado, né? Que gostinho. É bolo, é café, é canja, né? Tem refrigerante, água. Aqui a feira está bem pertinho, a senhora que vende aqui. Oi, maior. E é isso. O homem do colorau trocando o dinheiro aí. Estamos seguindo. Aí, pessoal, nós estamos na banca do Henrique. O Henrique vai botar um pedaço de bolo para mim aí, que o senhor montou isso. 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 O senhor está comendo aí o bolo. O senhor tem bom bolo, né? É uma delícia. Ele já comeu o bolo todinho hoje. Aí o Henrique está aí. O senhor está com o Zé Nunes, ele comeu o bolo todinho, mas o Zé Nunes. E o Henrique falou que tem bolo aí para o Zé Nunes, mas o tripacinho. Mais tarde aí, a gente vai registrar aí. Viu? Seguindo, olha como é que está aí a feira hoje, pessoal. Pensa que uma feira está tapada hoje, pessoal. O Henrique aqui tem quase tudo que o pessoal quer na feira para comprar. Tem mel de abelha. E não, senhor montou, vou trazer feijão e farinha também. E rapadura. O pai seu Zé de Souza falou que tu toma cuidado. Veja o que é que está vendo. Tu vem de correndo demais, rapaz. Eu vou trazer não, senhor montou, rapadura, tijolinho, batida, farinha e feijão. E o meu está aqui, meu de cana, né? Você quer mel de cana, né? É de cana. Mel de abelha. Mel de abelha tem também. Quanto é que está citou? R$ 2,00 o pedaço. R$ 2,00 é uma tira de bolo bem grande aí. R$ 2,00. Está R$ 3,00 por R$ 2,00 e R$ 8,00 por R$ 5,00. Não deu um pedaço. Não, já passou. R$ 3,00 é R$ 2,00. A gente aumentou o preço. Estava vendendo as 50 centavos. Por que está aumentando o preço, hein? Do cheiro verde. Não era 50 centavos. É que a gasolina baixou, mas o cheiro verde subiu. Você baixou, o cheiro verde subiu. Seu Antônio, você está gostando mesmo do bolo, né? Você está comendo direto aí. Vai comprar mais. Olha, rapaz. Que bom, né? Bom que o Henrique está vendendo bem o bolo dele. Trouxe três bolos hoje. Já estava tendo só ali, ó. Metadinho, mas ela vendeu todinho já. O cheiro verde dele aqui, pessoal, aumentou. Não é mais 50 centavos, não. É três móis por R$ 2,00. O Henrique está cobrindo a banca agora, né? O vento soprou aí, tá? Levando a banca para lá. Mas é isso. Esse é o Antônio que continua aí no bolo, ó. Seu Antônio, você está gostando do bolo mesmo, né? Direto aí no bolo. É. Porque a senhora aqui, que já me viu no Rio de Janeiro. A senhora mora onde aqui? Lá no São Vicente. Lá no São Vicente, né? Tá certo. Aí vocês estão fazendo a feira, já fizeram as compras. E eu estou registrando aqui. Ó, tem uma pessoa ali que me perguntou isso aí. É o Fran Simar, meu cunhado. Irmão da gente, o Deus do Deus. O Fran Simar, mora onde, o Fran Simar? Na verdade, ele mora na Branceljão, mas praticamente vive na Branceljão. Ele vem no Rio de Janeiro, né? Ele vem no Rio de Janeiro, né? A filha do João. Em julho ele vai vir para cá. Valeu, alô para o Fran Simar aí, que gosta de assistir meus vídeos. Um abraço, acredito que eles vão ver, que ele foi feito e mostrado. Quem é? João e a Rosa. João e a Rosa. O pai Mané Chagas. Tá certo. Como é o nome de vocês? Meu nome é Maria Aparecida, sou da família de Firmino. Quimino? Firmino. A família Firmino, lá do Morro dos Firmino, né? E a senhora, como é o nome da senhora? A auxiliadora também, irmã da Aparecida. Aí vocês são irmãs, né? Lá no Rio a gente tem a família, a gente tem o José, tem o Sérgio, a Fátima, a Francisca. Todos vão assistir vocês aí. E hoje eu vim aqui comprar o camurufinho, o camurufinho, o camurufinho, lembrava o gostinho de antigamente. Rapaz, o camurufinho é bom para fazer um cozido, não é? Não, é só para a gente sentir gosto, porque é muito salgado e não pode mais comer. É bonito mesmo. Isso aqui porque é muito sal, então... É, mas aí o senhor José de Souza, lá no Rio de Janeiro, da Capucabana, ele disse que sabe tirar o sal desse bicho. Que fica do jeito que ele quer. Eu acho que a gente coloca de molho com farinha. É, coloca de molho com farinha, sai o sal, que fica bem fresquinho, né? Limão também, né? É. Pois pronto, pessoal. Obrigado aí. Obrigado vocês assistirem meus vídeos, viu? Valeu, obrigadão. É, nós estamos na feira de carnaval. É bom, tá aí as duas irmãs que estão passeando aí, né? Aí, aí, o Evandro tá brigando, diz que eu tô ganhando dinheiro. Mas cadê o dinheiro, Evandro? Vamos seguindo. Aí, pessoal, nós estamos aqui com o seu Assis Freire, né? Que é do lado do Alegre, nós moramos aqui no Carnaval. Ele que vai mandar um alô pros familiares dele lá no Rio de Janeiro, na Musema. Diga lá, seu Assis. Alô, Márcia. Alô, Márcia. Hoje eu tô... Hoje eu ainda acerto. Você vê a filha aqui da feira de carnaval. Pera aí, Benito, que a gente vai falar contigo. É o Carlos César, é a Magda. Tudo tão curtindo a feira de carnaval aqui. É, através do canal do Edilson Rodrigues aqui. Através do canal do Edilson. É, você vê o pessoal aqui de perto, viu? Pois tá. Valeu, você assiste, mas você não assiste não, você assiste? Rapaz, eu não assisto porque eu não tenho o cana, mas eu vou entrar. Você procura lá a feira livre de carnaval que você vai me achar lá. É, né? É a feira livre, né? É a feira livre de carnaval. Ah, beleza. Você vai me achar no YouTube, viu? No YouTube você vai me ver. É que é o TikTok, macho. É, não. É que tá dando dinheiro. Você vai me ver no YouTube, tá certo? Pois tá bom. E um abraço a todos os seus familiares lá na Musema, no Rio de Janeiro. Valeu. Valeu. Aí me seguindo aqui mostrando a feira livre de carnaval. Tem muita coisa pra gente mostrar aí. Valeu, obrigado. Aí o cheiro verde. Aí o tamanho da flor de corvo que o seu Raimundo tá vendendo aí, olha. Se a Raimundo do corvo é quanto, né? É, sabe? Dois. E o cheiro verde? Aí, pessoal, o seu Francisco é o homem que vende muito mel. Ele disse que se a pessoa quiser cem litros de mel, ele tem lá. Aqui ele tá com uma garrafa aqui de um litro de mel, que custa aí, em média, vinte e cinco reais. Outra garrafa aqui e rapadura, rapadura. Quanto é a rapadura do seu? Rapadura tem de dois e de três e cinquenta, três por dez. Três e cinquenta ou três por dez e de dois. Tem o mel aí, tem abacate, tem mamão. E aqui do lado, aqui, o seu Francisco tem até o ciscador pra vender? Quanto é o ciscador? Ciscador é vinte e cinco. E o enxateca? Quarenta e cinco. É a chibanca, quarenta e cinco. E tem mel aí, abelha aí, olha. E o tamburete. Tamburete. Tamburete é quanto? Tamburete é vinte e três. E tem mais umas ervas aí pra vender. O bordo, é bordo, é? Não, aqui é malva do rei. Malva, o que é o pé de malva? O pé de malva é o rapazinho guardado, dois reais. Dois reais o pé de malva desse? O pé de malva é dois reais, o pé de mamão. Cada tesinho de ave desse daqui é dois reais. É barato demais, pessoal. Dois reais o pé de planta desse aí. Se você quiser vir comprar mel, pode vir do Rio de Janeiro, São Paulo, que eu sei de monta aqui. E conta até cem litros, se quiser. Até cem litros, até mais que você quiser. É muito mel, porque eu vejo aqui que a abelha é tão pequenininha pra produzir, tanto mel, né? Até mais de cem litros, se quiser, seu Francisco aí tem. No Carnaval, não tem só eu, mas tem mais gente que tem. Tem mais gente que tem mel aí. Vamos seguir no vídeo aí, pessoal. Mostrando aí, tem as meninas que vendem goma ali. Vamos já mostrar ali a venda de goma delas aí. Aqui tem a goma das meninas. A goma ainda tá o mesmo preço, ou não? Aumentou mais. O mesmo preço. É quanto a fenerada? Sete litros e oito. É sete litros e oito. Aqui tem púba também, né? A púba é quanto? Seis. Seis reais o pacote de púba aí, com cipolinha, né? É o pessoal que vende goma aí, pessoal, aqui no Carnaval. E tem goma de sete, de oito e a púba é de seis. Vamos seguindo aqui no vídeo aqui. Vamos mostrando aqui a feira de Carnaval. Olha, tem tábua para cortar a carne a quinze reais. Tá faltando nem a carne. A tábua tá até de jeito. Quinze reais de carne não dava para comprar nada, né? Pois é. Se eu botou em seis, já é para cá. Se eu tenho com as bananas maiores da feira, foi? Ó, aqui que é banana. Se eu tenho mais uma dúzia de bananas dessas, foi quanto? Que é só maior? Foi seis reais. Seis conto. Que é só a banana maior da feira. Se eu botou e comprou. A lição bonita mesmo. É só aqui na Serra e Sobrinho de Tritinho. Se eu tenho os bolos aí, você já comeu muito aqui do Henrique. Dois tiros de bolos. Dois tiros de bolos? Vem comprar mais. Vem comprar mais, ó. Se eu tenho, você vai levar para casa para você comer não, bolinho? Eu levo. Você vai levar, né? Levo. Se eu tenho, eu ainda vim comprar o bolo do Henrique para levar para casa. Lembra, ó, vou dar um alô para a Fransquinha no Rio de Janeiro. Fransquinha, né? Sobrinha da Maria. Sobrinha da Maria. Esposo. Viu? Sua esposa. Tá certo. Muito felicidade e saúde para dar com a família toda, viu? Valeu, senhor. Não tem nada aí. É isso. Estamos seguindo no vídeo. Nós estamos registrando aí a feira ali, a cidade de carnaval aí. Tem aqui o Aulicero, vamos que vende goma, vende pulba. Aulicero tem pulba seca hoje não, né? É, tem pulba seca. Essa aqui é pulba seca, né? É. Quanto é um saco desse? Tem reais, senhor. Vai, pessoal. Um pacote de pulba desse aqui dá muito mingau, viu? Até desconta aí um pacote de pulba seca dessa aqui. Goma fresca. Tem goma fresca. A goma está de quanto, velho? A sete reais o litro. A sete reais o litro, aí, ó. Ali até o Marício Café, conversando mais um rapaz ali. E vamos seguindo na feira ali de carnaval. E nesse momento, pessoal, a galera aqui no centro da cidade está desmontando as bancas aí. E a feira foi boa hoje? A feira foi boa, graças a Deus. A gente só tem a agradecer a Deus, né? É isso. Mais uma feira boa, graças a Deus. Saúde. Saúde e felicidade. Agradecer a todos os clientes que passam na minha banca aqui. Valeu. Aqui nós estamos agora no carnaval, pessoal. É mais de meio dia, passando de meio dia um pouquinho. Nesse momento, pessoal, estamos desmontando as bancas já para seguir para casa. Uma senhora aqui desmontando a sua bancazinha aqui. Seu Heriberto, põe uma caixa no ombro aí. A feira foi boa, viu? Quem copou fiado não pagou o patrão, não, viu? Olha aí. Quem copou fiado não pagou o patrão. Aí o seu Heriberto falando aí. A feira está animada ainda. Ainda tem gente comprando. Eu, Cascavel, estou na feira hoje. Vai, então, você, rei, faz a compra uma hora dessas, vai? Não. Aí veio olhar um cara ali. Aí, nessa hora, pessoal, estão fechando as bancas. A gente vai finalizando aqui a feira de hoje. Ali o seu César aqui. Vamos mostrar aqui o seu César. Seu César é o homem que mais vende produto aqui na feira. Seu César, o feijão preto está de quanto? Está a oito reais. Oito reais. E esse feijão bonitão aqui? Oito reais também. Aqui é o feijão de corda bonito. Canapum a oito reais. Aí tem feijão misturado aqui. Esse daqui é de quanto, seu César? A quanto? A seis. A seis. Esse é seu César. O homem que vende o queijo mais bonito da cidade. Vamos olhar aqui o queijo dele, olha. Esse aqui é o queijo do seu César. Muito queijo aí. E do seu preço ainda. E aí? Tudo bom, né? O queijo está a quanto? A trinta reais. A trinta é quanto. Aqui tem rapadura aí. É seu Raimundo. Seu Raimundo, você está comendo a rapadurazinha? Rapadura original. Para fazer merendo na hora do... Que é o queijo? Comer com feijão. Comer com feijão? E é? A minha queijo é boi adulterado. Rapadura com feijão é bom, né? A minha queijo é boi adulterado. E não sei o que é boi adulterado, não. Está aqui... Seu Dionísio também, que eu vou dar rapadurazinha, não é, seu Dionísio? Vai comer com feijão também, né? É, sim. Vai comer com feijão também. O pessoal gosta da rapadurazinha com feijão. E aqui tem rapadura, tem alquiminho. Obrigado aí. E tem farinha. Esse ondozinho aí é... Pode dizer, seu Dionísio. Aí, seu Dionísio trabalha na feira. A bancazinha dele já está desarmando também. A bancazinha aí beleza, né? Ele está comprando, rapaz. Ele tem filete. Obrigado, seu Dionísio. Muito obrigado. Vamos seguindo aqui, pessoal. Menino de Santa Luzia também está armando as banquinhas dele aí, ó. Estão deixando aí o... É quanto o abacate, capítulo? Dois por cinco aí, promoção. É dois por cinco o abacate, pessoal. Tem abacaxi e abóbora. O Maço já juntou na banquinha também. Foi boa a feira, Maço? Foi boa. Boa. Feira boa. Pessoal, todo mundo disse que a feira foi boa. O ombro do queijo também já estava montando aqui, ó. O ombro do queijo já montou a banca, ó. A caixa ainda tem muito queijo aí. Rapaz, ó. Aí, a feira ele achou fraca. Tá mais barato, tá vinte e oito reais, né? É, vinte e oito. A vinte e oito reais e não vender o queijo todo. É isso, pessoal. E agora o pessoal estão recolhendo as bancas agora. Estão desmanchando as barracas. Agora é meio-dia. Meu amigo Henrique tá aí. Eu cheguei... Tá pagando as contas? Não fugindo, eu vou pagar ele. Tá pagando as contas? Tem que pagar. Tem que pagar. Ele trouxe o quê? Pra truquenta? Truquenta, batata, toque, tomate. É, tá certo. Tudo piado. Eu tô passando aqui pra recolher o meu também. Aí, ó. Tamo seguindo aí. O irmão já tá recolhendo aí as coisinhas dele. Henrique faz questão de mostrar ele pagando o homem aí. Pra o Carlin Piau não dizer que ele não paga. Ele tá pagando, Carlin Piau, olha. Tá pagando aí. Eu tenho pena dos caras das padarias que ele tá comprando piado. Ah, é mesmo. Esses pontos aqui que ele tá pagando, é suspeito aí e tal. O que é, irmão? Irmão, a feira foi até boa hoje, irmão. Foi bom, né? Foi bozinha. Graças a Deus, rapaz. O irmão aí que vende quase tudo. Aí, pra você ver que ele vende quase tudo, pessoal. Aí é chocalho, olha. Ratoeira. Lamparina. Uma pazinha pra juntar o lixo. E aqui é umas... Umas tabuazinhas pra cortar carne. Essas daqui, ó. Que beleza. Não sei, pai. Não sei, pai. Tem pacão, colinho. Tem quase de tudo aqui, pessoal. Na banca do irmão, olha. A banca do irmão tem de tudo aí. Aí nós estamos finalizando aqui o vídeo, pessoal. Na feira, na cidade de Carnaval, aqui. Mostrando as variedades que tem aqui na feira. E aqui, pessoal, tá o Henrique aí. Falou que o Zé Nunes, maior triposeca, vinha na feira comer um bolo. Não veio. O Henrique é bom. Ele vai mandar, acho que vai mandar bolo pro triposeca, mas o Zé Nunes. Cuidado do bolo, vai cair. O triposeca disse que vinha, mas o Zé Nunes comeu um bolo todinho. Ele não veio, ele já vai ter que comer. Vou mandar pra eles comer lá todinho, ó. Vai mandar. Rapaz, esse Henrique não é fraco não, hein. Vou mandar um pedaço pro triposeca e um pedaço pro Zé Nunes. Olha aí. Um pedaço pro triposeca e um pro Zé Nunes, ó. Rapaz, não deixe teu bolo não, mano. Isso aí, ó. Aqui, ó. Esse daqui é do triposeca, essa do Zé Nunes e esse é teu. Rapaz, olha aí, pessoal. Esse Henrique hoje tá bom. O vixão aí fez pra mostrar. Três tiras de bolo aí. Esse aqui é um pro triposeca. Aqui é pro Zé Nunes, ó. Eita, pessoal, cobra o tamanho desse bolo. Pro Zé Nunes. É. Não, eu te falei que não aguentava, Henrique. É porque ele é grande, Henrique. Deve ter dividido no meio, Henrique. É pra ter dividido tudo? É. Os outros aí tu divido no meio que ele é muito comprido. É do Zé Nunes. Um saco de bolo pro Zé Nunes. Rapaz, parte no meio que é melhor. Vou mostrar do triposeca. Aí o triposeca agora. Olha o tamanho, ó. Aí quebrar, Henrique. Olha, ó. Tá aí pro triposeca, ó. Ô, rapaz. Olha, é bolo demais. Dobra ele, Henrique. Ó, corta no meio. Olha, a caixa aqui dá pra desolver. Já, 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 já. Onde é o que passa? O Henrique tá aí tirando o bolo aí do triposeca. Pra do triposeca aí comer bolo, viu? Olha. Ele disse que comer um pedaço de barro pro Marro Zé Nunes, tudinho, quer dizer, ele fome. Agora esse daqui é o teu, ó. Eu tenho que comer mais pouco. Não tem nada não, hein. E lá eu tomo café mais amanhã aí. Tá bem assadinho, ó. A lateral dele aí, ó. Ó, os três bolos me deu pra quequinhos. Estavam querendo comprar e eu não vendi que era pra ele de vocês. Ele deixou de vender aí, viu? Ele deixou de vender o bolo aí. Ele deixou de vender o bolo aí. Se eu comprar aqui, três pessoas queriam comprar o final e já foi vendido. Já foi vendido. Então, pessoal, eles estão vendo aí a bondade do Henrique, ó. Ele tirou três fatias de bolo grande aí. Vamos, merece consideração, viu? Eles vendem aí pro Zé Nunes, mas o triposeca. E pra mim. Ei, não. Você mandou trazer quatro bolos. Você ainda não tá dando mais não. Valeu. Em nome deles aí, em meu nome, tô agradecendo o Henrique aí pela darda dele aí. Que deu três pedaços de bolo pra nós. Muito obrigado, Henrique. Que Deus te proteja com saúde e paz. Que eu seja muito feliz nas suas vendas. Valeu? Valeu. Meus amigos, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu aqui, direto da cidade de Carnaval. Aqui eu e Henrique, né? Henrique sempre tá aqui no meu vídeo. Segue aí, ó. Só descer até o like aí, ó. Pra compartilhar o vídeo aí. Diz o Rodrigo, viu? É. E se você gostou do vídeo, dê seu like, dê seu comentário aqui, direto da cidade de Carnaval. Uma feira livre pra você, tá certo? Muito obrigado a todos. Até pra assistir. Se Deus quiser.